Programa Saúde na Escola, o PCE, promove vacinação infantil de crianças de 5 a 11 anos na unidade escolar Antenoviana, localizada no bairro Antenoviana. As escolas polos e chamando todas as crianças dos bairros ou de outras escolas que a gente já foi e não puderam comparecer, podem estar se dirigindo a todas as escolas que a gente estiver fazendo a vacinação. O nosso público, graças a Deus, aumentou muito essa semana, hoje está bem satisfatório. Eu acho que é com a propaganda, a mídia e a gente sempre enfatizando que vacinas salvam vidas. E essa parceria do nosso programa com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação e mais a Vigilância Epidemiológica, dá mais um suporte e um sossego para os pais. A vacinação infantil não é restrita apenas para os 600 alunos da escola. A comunidade em geral pode participar e nessa segunda-feira muitas pessoas compareceram. É de grande importância essa vacinação porque é uma forma de proteger as nossas crianças para que a gente possa dar início às nossas aulas presenciais sem nenhum risco. Porque a escola está pronta para receber os alunos, professores estão todos vacinados e graças a Deus estamos recebendo a vacina agora das nossas crianças de 5 a 11 anos. É muito ótimo a gente saber ter vacina para as crianças, eu estava esperando, de 6 anos a 10 anos, chegou na hora boa. E eu digo para todas as mães vir vacinar suas crianças, que é muito ótimo. Maria Edna e Ana Clara são irmãs, parecidas nas vestimentas e no cuidado contra o coronavírus. Para se proteger, para não pegar o Covid. E eu quero que todos tomem a vacina, para se proteger. Para se proteger e eu quero que todo mundo tomem a vacina também. Cada dia a vacinação é em uma escola de Caxias. Ontem foi na unidade escolar Antenoviana e hoje na unidade escolar Paulo Marinho no centro.